Nós somos os bugarins, ele é do bugarins, ele aqui também é do bugarins, esse rapaz aqui também é do bugarins. O que importa é o que interessa e a gente tá aqui hoje pra falar sobre isso no canal do Lollapalooza. Quais são os discos nacionais que vocês mais escutaram esse ano? O Rafael com certeza foi o clube desse aqui. Cara, o cara falou tudo, foi o clube da esquina mesmo, porque eu tava aqui na quarentena, eu tava revisitando os grandes clássicos, acabei querendo aprender alguns acordes e acabei escutando, foi o disco que eu mais ouvi esse ano, o disco de 72. O 1. O 1, né, o bom. Fala aí. O que é isso? Rapaz, então, teve dois discos que eu ouvi bastante nesses últimos tempos. Foi esse, foi o do Batacotô, chamado Batacotô, que tem um, que eu voltei a ouvi-lo, né, depois de chegar ao tema da novela Pedra Sob Pedra, se não me engano, e aí aquele tema de abertura foda pra caralho, do Evan Lins. E fui ouvir Batacotô e adorei de novo. Me redescobri ouvindo Batacotô, que é um disco cheio de percussões e cantos lindos. E eu super recomendo pra vocês. E um outro disco também que eu ouvi muito foi o disco do Maestro Moacir Santos, Souro Negro. Um disco que eu voltei a ouvir bastante, porque ele estava lendo sua biografia. Então, por favor, vocês que não conhecem o grande maestro Moacir Santos, responsável e professor de toda uma geração aí que todo mundo aclama da música brasileira, vá ouvir Moacir Santos. Você entendeu? É uma coisa de louco. Maestro, obrigado. Eu vou apoiar a cena aqui e falar do disco dos meus amigos, Giovandreira e Marralpita aí, que eu tive o prazer de mixar também. Então, a cena que eu estou apoiando é a minha própria também. Escutem aí, galera. Chama Mano Mago. Mas não estou mentindo também, não. Foi o disco que eu mais ouvi nacional esse ano aí. Já que o Inácio 2, eu vou citar um outro também que eu conheci durante a quarentena também aí. Galera lá de Aracaju. Tori. A banda Tori. Essa aí você botou na playlist dos caras lá, era bom mesmo. Ignatia? Acho que chama Ignatia o disco. Característica sexo. Olha, eu acho o Rafael, ele tem um formato de rosto e um mexer nos cabelos que me deixa muito intrigado, sabe? Eu acho que ele, quando ele dá essa virada assim, tem um movimento que o Rafael faz, que eu acho que só os íntimos conhecem, que ele fica parecendo um ator de Hollywood, cara. E isso me deixa muito inquieto. O meu amigo Ben, que é no ensino médio, todo mundo queria ele, ele já foi Miss Bumbum do Cetete. Bom, e o Dinho, eu acho que ele tem a, quando ele quer, ele tem a voz do Castrate, de forma que ele é mascula, tanto um macho quanto uma fêmea no tratamento com você, entendeu? E o bigode dele deixa essa questão à tona também. E o Indaião, como todo mundo já sabe, ele não precisa nem falar, né? É uma máquina, né? Ele é o mais bonito, é uma máquina. É o mais bonito. É o mais bonito e pronto. É o mais bonito e pronto, estabelecido. Galera, a próxima pergunta é o seguinte, tem que listar três discos psicodélicos que todo mundo tem que ouvir. Pô, pra mim é, já que jogaram essa do psicodélico pra nós, qualquer disco do Bulgarins pode ouvir, tá liberando. E é essencial. Eu vou falar um disco do grande momento de 1967, né, velho? Quando a psicodelia começou e teve essa banda lá que chamava The Velvet Underground, de Nico, que era a banda que tava de fora dos psicodélicos, porque não parece psicodélico, só que você bota num fone, só psicodelia, rapaz, só psicodelia. Psicodelia é aquele trem, né, Kevin, né? Bem que pode falar muito mais. Verdade, né, Rafael? Eu conto um totem, né? Esse que o psicodélico favorito, velho, escuto o Fragile, do Yes, que eu tenho até escutado esses últimos dias aí de quarentena. Ele pode até ser dito que não é psicodélico, que ele é progressivo, que o povo gosta muito dessa discussão, mas ele é psicodélico, sim, viu? Eu sinto muito de te informar, tem umas faixas ali que são loucas, tem umas faixas que soam disco music, tem umas faixas de música clássica ali, o negócio é muito louco. Aí, ô, você pode jogar no YouTube lá, Lineu Chapado escutando Randa Boat. Lineu Chapado escutando Randa Boat. Melhor que o meu disco psicodélico é esse aí. Eu já pego. Qual o show mais catártico que vocês já fizeram? Como foi? Ai, que pergunta. Tá gaúcho bem, velho. Vai, meu, tu tá emolando aí, Maria, meu. Catártico, meu, porque é isso mesmo. Essa palavra, ela é bem gaúcha, é catártico, né? Ela perde, tipo, tem umas palavras que já pudeu, fala assim, a Maria Miola já fica me zoando pra caramba. Eu acho que catártico mesmo assim, galera, show no Brasil é bom, né? O show que a gente toca pelas primeiras vezes nessa cidade são sempre catárticos, assim, eu acho. Então, acho que, pra falar, assim, uma coisa mais recente, foi o show de vitória, que foi bem legal, né? Acho que foi das capitais, foi a última que a gente ficou. E foi logo antes da quarentena também. E era a primeira vez tocando lá e foi bem legal, assim. A casa tava lotada e o povo cantando as músicas tudo, cantando as partes do metal. Vamos combinar que antes da pandemia, nós só fechamos o top. Foi verdade. Esse ano a gente tava começando lá em cima, a fortaleza. Assim, de 2013 até antes da pandemia, velho, só fechamos o top. Impressionante. Ai, tô jogabundo. Eu vou... O que leva a gente pra essa outra pergunta. Vocês já fizeram um show que deu muito errado? Não. Cara, todo show tem algo que dá errado, né? Todo show tem algo que dá errado. Mas a gente prefere contar o lado bom deles. É isso. É a mentalidade... Que a gente é a Alemanha, né? A mentalidade é a nossa... A gente... A nossa mentalidade 7 a 1, a gente é a Alemanha, então... Essa aqui é a mentalidade. Eu lembrei... Eu lembrei de um show que foi tanto catástrofo quanto deu errado. Que foi aquele show do... Sessão dupla no complexo. Goiânia, o... O saudoso complexo, né? Que a gente achou que a gente podia ir numa sala pequena, sem nenhuma ventilação, o medo daquilo pra entrar aí. Muita gente. Primeira sessão de... Tá falando de um final de ano, né, Fefeu? Isso. Tem fotos, tem... Esse do final de ano. Ficou tudo molhado. É porque o prédio do complexo lá, a gente só ouve a história dos caras indo, falando que é carinho. Agora me fala aí, algum de vocês aí... Já mentiu pra não ir no ensaio? Fala aí, Rafael. O que que você acha disso? Você faz uma pergunta dessa pra gente assim, você tá acusando a gente... Não, não, cara. Não tem nada a ver com isso, não, bicho. Caralho, que cara de culpado que o Rafael faz ali, né? Mas alguém já mentiu pra ir no ensaio ou não? Alguém tentou escapulir? Eu já menti pra ir no ensaio, já. Só assim, né? Eu acho que assim, a gente não precisa muito disso, né, galera? A gente consegue cabular o ensaio indo pro ensaio. A gente para pra... É, na verdade, eu já vi isso aí. Os caras já desviou o ensaio, já. Os caras no meio... Mas assim, vamos dar a pergunta, então. Alguém inventou justificativa pra chegar atrasado no ensaio? Já, sempre, eu acho. Ah, bom. Já. Normal. Não, aquele clássico, tipo, tô saindo de casa e demora uma hora, mas a culpa não é sua. A culpa não é sua, né? Ô, achei que o Ben ia me buscar. Achei que o Ben ia me buscar, já rolou essa. Quero saber com vocês, é Beyoncé, é Rihanna ou é Lady Gaga? Acho que é Beyoncé, né? Já viu ao vivo, né? Beyoncé, né? Lady Gaga é o único show que eu fui dela, ela não foi, então... Ah, Lady Gaga perdeu pro W.O. Acho que eu vou de Rihanna também. Vamos aí, que a gente não viu, né, Rafael? Tá dois anos, é, a gente não viu a Rihanna, Beyoncé, a gente não viu, mas... Entre as coisas que eu vi... É o melhor show que eu já vi na minha vida. Também, minha, uma das melhores experiências aí de entretenimento. Se você tiver qualquer conversa que os caras estiverem dando uma admitida pra cima de você, falando, ah, eu já vi tal banda, já vi tal banda... Não, você fala que você tava no Beychela, pronto. Tava no Beychela, naquele show da Netflix, velho. Eu tô na Netflix, até... Eu até falei uma vez passando, ela pediu, olha o Dinho ali, velho, falei assim, tem aquele show dela que todo mundo assiste lá, se vê no momento duas e três, vai ter uma faixa escrita, eu amo bugarins, assiste lá. Agora, hein? Não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te rir, eu não vou negar, eu não vou negar que se você puder saudade, você traz felicidade. Por que que você não vai falar? Não vou negar. Que voz, velho. Eu boto fé no viverávidu, e eu desconfio nos hábitos. Eu boto fé no viverávidu, e eu desconfio nos hábitos.